Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. INSS começa a pagar nesta quarta, décimo terceiro antecipado dos aposentados e pensionistas. O PROCON de Três Lagoas alerta aposentados e pensionistas sobre cobranças indevidas no benefício. O governo do estado vai asfaltar ruas da cidade e trecho de rodovia. Instituto de Biomassa participa de pesquisa para a criação de biodefensivos sustentáveis. Obras de reforma da escola Jomap são iniciadas e a vacina contra a dengue é liberada para pessoas de quatro a cinquenta e nove anos de idade. O preço do etanol em Três Lagoas tem acréscimo de dez centavos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia Ana, bom dia a todos. Na manhã desta quarta-feira vamos falar de um problema sério que está acontecendo aqui no condomínio Bentivy. O esgoto está aflorando. Daqui a pouco todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre o alto índice de recusas à vacina contra a covid-dezenove em crianças e adolescentes. Em instantes você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Daqui a pouquinho teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Seis horas e trinta e três minutos agora seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo para esta quarta-feira indica sol e pouca nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar fica baixa e não há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 35 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 20 graus e a máxima de 34. Em Água Clara a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 34 graus. E Antônio Luiz como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia Ana, bom dia também a você que está acompanhando aqui o R100 de notícias. 21 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas com umidade relativa do ar em setenta e seis por cento. É uma quarta-feira ou meio de semana numa boa né Ana? É por enquanto né? Começa bem né? Com a umidade relativa do ar boa, a temperatura agradável, só que daqui a pouquinho meu amigo por volta das dez, onze horas a umidade cai, a temperatura sobe aí você já viu né? Ontem a tarde pegou viu? Calor hein? Calorão tem feito nesse final de abril hein? Nesse fim de abril hein? A gente sabe que o outono é bem misturado né? As temperaturas mais, vamos abrir aqui a a janela pro céu de Três Lagoas, a gente vê um céu parcialmente nublado, não tá aquele céu de brigadeiro que a gente costuma ver por aqui, mas isso também não indica nenhuma chuva né Ana? Não, tem não viu Totó, pra esse final de semana, semana, pra esse restinho de semana agora, pra esse meio de semana, não tem previsão de chuva pra Três Lagoas, a pra esta quarta-feira previsão indica sol e pouca nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, ocorre uma situação meteorológica em que a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo seco, inibindo a formação de nuvens e chuvas em grande escala. Em Campo Grande, a mínima prevista para hoje é de vinte e três graus e a máxima pode chegar aos trinta e três graus. Dourado marca a mínima de vinte e dois pela manhã e trinta e quatro a tarde. Já os municípios de Ponta Porã e Anaurilândia, já nas regiões sul e fronteira e leste apresentam mínimas de vinte e um e máxima de trinta e um, trinta e cinco graus. Aqui pra nossa região, a região do do Boção, os termômetros em Paranaíba registram então mínima de vinte, inicialmente atingem o trinta e três ao longo do dia e aqui em Três Lagoas a gente vai ter essa variação entre vinte e um e trinta e quatro graus. Vai ser mais um dia quente, mais um dia de muito calor aqui em Três Lagoas, principalmente no período da tarde. A partir das onze diante, calorão e a meteorologia prevê realmente é um final de abril, é o final do mês quente de temperaturas semelhantes aí a de deserto, viu? Bem seco mesmo, começa bem, a umidade relativa do ar está até boa aqui em Três Lagoas, né? No início da manhã, mas ao longo do dia cai a umidade relativa do ar e as temperaturas elevam-se. Então a previsão é de calorão pra esta quarta-feira e para os próximos dias aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete, bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, fique à vontade para interagir com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, anote aí, três cinco zero nove sete cinco zero zero, três cinco zero nove sete cinco zero zero, é o WhatsApp pra você interagir com a gente, mandar o seu bom dia, comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade para participar com a gente. Agora são seis e trinta e sete, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega a trazer as primeiras notícias do setor policial, a gente já começa falando de um furto que aconteceu, um idoso procurou a delegacia após ter a chacra invadida e objetos furtados, Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos e essa não seria a primeira vez Ana, após vários furtos ocorridos ali na chacra na chacra imperial no recinto desse senhor de sessenta e cinco anos, o mesmo se sentiu na obrigação de colocar câmeras de segurança no local para poder tentar trazer um pouco de segurança para ele e para os familiares, o que não adiantou muito porque nem isso teria inibido a ação de criminosos. Na madrugada de segunda pra terça, ele teria percebido que o local teria sido invadido, vários objetos revirados como armários, geladeiras ou entre outros e alguns objetos ali pequenos teriam sido furtados. Ao puxar as imagens do circuito interno, ele conseguiu presenciar a ação criminosa e passou para a terceira delegacia de polícia civil onde foi registrado o boletim de ocorrência, criminoso esse que já foi identificado pela polícia, sendo um homem de trinta anos, velho conhecido do setor policial com diversas passagens e o mesmo aí vai ser intimado a comparecer na delegacia para poder esclarecer esse furto realizado nesse ambiente rural aqui de Três Ragoas, nessa chácara ali na região do Chácara Imperial na saída para Campo Grande. Prejuízo para a vítima, vítimas essas aqui em Três Ragoas, que tem que recorrer a esses sistemas porque a polícia vem fazendo o trabalho de fazer o combate. Não estando com nada de listo, infelizmente esses suspeitos são liberados. Quando são pegos com a nação criminosa ou com algo em flagrante e são levados para a delegacia, infelizmente as leis brasileiras que acabam beneficiando pessoas como essa por conta do crime não ser de um alto poder ofensivo à sociedade, acabam ganhando o direito de responder ao processo em liberdade e volta a delinquir devido à necessidade deles de conquistar de forma ilícita a droga, furtando objetos de trabalhadores para vender para terceiros aí que ocorrem, cometem o crime de receptação para poder auxiliar os usuários, os usuários a se manterem no vício da droga e os traficantes com a rotatividade financeira e o caixas lotados com o dinheiro. Ana? É lamentável, né Alfredo? As pessoas que moram aí na chacra, nos bairros mais afastados também precisam ficar atentas, terem bastante cuidado, sempre pedir para alguém tomar conta quando vai sair, para algum vizinho olhar, porque infelizmente os ladrões estão aí, causando prejuízos e prejuízos para a sociedade, para o cidadão de bem, que acorda cedo, que trabalha, que dá um duro, danado, para comprar os seus pertences, seus objetos e aí vem aí esses desocupados e levam tudo. Bom Alfredo, mas o bom é que a polícia, né, tem feito um bom trabalho, apesar de muitos furtos serem registrados em Três Lagos, ainda a polícia tem conseguido esclarecer muitos desses furtos, como esse que aconteceu aqui em Três Lagos, os policiais civis recuperaram ferramentas furtadas e prenderam suspeito nesta terça-feira. Isso mesmo, Ana, na mesma delegacia, a terceira DP, aonde esse dos registrou o boletim de ocorrência por furto, um trabalhador que trabalha na área de pinturas, acabou sendo furtado na data de ontem, no período da manhã, procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência por furto, aonde uma caixa de ferramentas havia sido violadas ali na região do Santos Dumont, o bairro Parque São Carlos, e essa ferramenta dele teria sido subtraída. Uma lixadeira elétrica para fazer aí o lixamento de paredes e de forros de drywall e gesso para fazer a pintura. Após o boletim de ocorrência feito, a polícia conseguiu identificar o suspeito e fazer a localização do mesmo e recuperar essa ferramenta de trabalho aí para esse trabalhador que pode custar até mais de mil reais, dependendo aí das condições dessa ferramenta e que com certeza seria vendida por pouco nas bocas de fumo ou para receptadores para poder esse cidadão comprar entorpecentes. O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado, foi levado para a carceragem da DEPAC, a delegacia de pronto atendimento comunitário, aonde ficou à disposição da justiça, aguardando pela audiência de custódia. Que bom, né Alfredo? Pelo menos a polícia está aí dando uma resposta para a sociedade. O ideal é que os furtos só acontecessem, né? Mas a gente sabe que muitos crimes não tem como a polícia evitar, a polícia coibir, como são os casos dos furtos, né? E aí vai muito também de cada morador, de cada cidadão, sempre ficar atento, cuidar também os seus objetivos, evitar deixar a disposição de qualquer jeito, né? A gente sempre fala muito de furtos de bicicleta, por exemplo, até na semana passada eu conversava com o tenente Lauro da Polícia Militar e ele falava justamente sobre isso, né? Que muitas vezes as pessoas veem que a possibilidade de estragar, de que não dá mais pra fazer isso, infelizmente, a quantidade está solta e as pessoas também precisam se atentar um pouco, né Alfredo? É Ana, é preciso se precaver, já foi aquele tempo em que os nossos pais dormiam com as portas abertas, as janelas abertas, as casas tinham, por várias das vezes a gente lembra aí aquelas fachadas à frente ali com um muro baixo, uma gradinha baixa, apenas só pra proteger mesmo da entrada de animais, mas não havia um alto índice de criminalidade. infelizmente, quanto maior for o índice de usuários nas vias públicas, maior for a oferta de entorpecentes, sempre teremos casos como esse sendo registrados e sendo aumentados. Aproveitando o momento propício e quanto mais fácil tiver, os criminosos vão aproveitar para poder fazer ali o furto e levar esse objeto, porque o que interessa a eles é simplesmente conseguir a forma financeira para chegar mais fácil até o entorpecente. Infelizmente, os crimes que vem aumentando, que é o furto e a violência doméstica, por conta ligados ao crime do tráfico de drogas e o consumo de drogas, eles acabam sendo alimentados, Ana, por aqueles que mais criticam a onda de violência e acabam aí às vezes sendo o fator primordial desse índice inflacionário aí, inflamado, que está na criminalidade, que são os receptadores. Infelizmente, enquanto tiver quem financia ou o usuário para que o mesmo consiga o dinheiro para adquirir a droga e o traficante se manter com o dinheiro, teremos crimes como esse, cada dia mais rotineiros em Transagôs e cada dia pior, porque era coisa só de grandes centros, que víamos em jornais a nível nacional, pessoas furtando cabos elétricos, fiação de postes em avenidas, em barracões com pessoas habitando. Hoje em Transagôs a criminalidade já perdeu o medo. Se preciso for, o viciado invade a casa com o morador para poder fazer o furto que ele achar necessário para poder adquirir o entorpecente. Infelizmente, a gente vê que conforme a sociedade vai crescendo, a modernidade vai chegando, vai chegando progresso na cidade, cada vez vai ficando pior e então é algo que precisa ser estudado e principalmente combatido, que são os receptadores, que infelizmente, Ana, é só um trabalho mesmo de consciência e de mudança de caráter de algumas pessoas para poder auxiliar para que os furtos e o tráfico acabem reduzindo. Que sem o dinheiro do usuário, o traficante não tem como sobreviver, Ana. Com certeza, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Já, já, o Alfredo Neto volta e daqui a pouquinho o Alfredo volta para falar de um estupro de vulnerável, gente. Já, já, o Alfredo Neto que está ali na escola Afonso Pena, né? A gente viu os alunos chegando ali, desembarcando do ônibus, os alunos da zona rural que estudam na escola Afonso Pena. A escola Afonso Pena que, inclusive, recentemente passou por uma reforma, né? Foi totalmente reformada e o governo do estado tem investido realmente na reforma de várias escolas aqui no estado, inclusive aqui em Três Lagoas. Agora, chegou a vez da escola estadual Jomap passar por reforma. Parte do muro da escola já foi demolido e a empresa contratada pelo governo do estado já começou a colocar o tapume para o início das obras de reforma de uma das escolas mais tradicionais de Três Lagoas. Já estava prevista, né? A nossa, a nossa reforma total, então vai ser totalmente revitalizada, então já começaram a trazer os equipamentos, já vão começar a mexer no muro e nós estamos prestes a sair daqui para a obra da andamento. A escola Jomap tem mais de mil e quinhentos alunos e devido à quantidade de estudantes é que serão necessários dois locais para esses alunos ficarem durante o período de reforma da escola. Nesse período nós temos dois lugares, né? Porque a escola é muito grande, tem, então já está autorizado, nós já estamos organizando a mudança para um prédio, para um espaço que tem atrás da igreja batista, lá perto do quartel, são treze salas de aula lá, né? Então a gente já está assim, o contrato já está em andamento, já foi publicado, então nós esperamos que semana que vem a gente já começa a ir para lá, né? E a gente tem um outro espaço que ainda está em negociação, que é o Senai, se não der certo a gente tem um outro plano B, um outro espaço também, então a gente está nesse processo de organização do espaço para a gente levar uma turma, ficar com a outra. Ainda de acordo com a diretora da escola, Lourdes Nery, assim que o segundo lugar estiver totalmente definido, a direção da escola vai realizar uma reunião com os pais para passar todos os detalhes da mudança. Nós dependemos ainda só da assinatura do contrato e para adequar o outro espaço, com ar condicionado, com a lousa, então provavelmente semana que vem a gente faz a mudança, semana que vem um dia, a gente só tem aula na segunda-feira, conforme o calendário escolar, então nós vamos aproveitar essa semana para fazer a mudança para esse prédio que já está autorizado, então a gente vai um pouco para lá, outro pouco fica aqui na escola e para quando a gente voltar na semana do dia 6, a escola um pouco já não está mais aqui, mas aí eu vou, assim que tiver certinho a data, tudo autorizado, nós vamos fazer uma reunião com os pais da escola, explicar toda a dinâmica, para que eles possam se organizar, né, porque o filho vai sair de um lugar para ir para o outro, então provavelmente até final dessa semana nós vamos marcar uma reunião com todos os pais aqui da escola. A reforma da escola Jomap é aguardada há anos pelos funcionários e alunos. A previsão é de que no início do ano letivo de 2025, os alunos estejam estudando novamente na escola totalmente reformada. Agora são seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove, e olha só gente, falando ainda em obras, o governo de Mato Grosso do Sul, né, o governador Eduardo Ridel, ele lançou nesta segunda-feira em Campo Grande, o programa MS Ativo Municipalismo, tendo quatro áreas como prioritárias, educação, infraestrutura, saúde e assistência social. O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, participou aí do evento e o município será contemplado com obras de asfalto em bairros e também em rodovia. Foram convidados para o lançamento do programa MS Ativo Municipalismo, setenta e nove prefeitos de Mato Grosso do Sul. O programa será executado por meio de uma parceria entre a gestão estadual e os municípios. O governador Eduardo Ridel explicou que os municípios vão ser contemplados por programas já estabelecidos. Nesse modelo, os municípios terão acesso a informações e suporte técnico especializado, fortalecendo suas capacidades e ampliando o impacto das políticas públicas implementadas. Quando a gente senta e discute com o município, basicamente o que foi feito no governo presente e o que foi feito nesse início de mandato agora é a fase que é ouvir as principais demandas dos municípios dentro de um orçamento que o estado estabeleça e priorizar aquelas demandas em infraestrutura, em suporte financeiro, via convênio ou ação direta do estado em obras diretas do estado no município dentro daquilo que a prioridade colocado pelo prefeito, pela prefeita, vereadores e vereadoras. Muitos dos municípios trazem sociedade civil organizada também para aumentar a legitimidade, validar aquilo que é colocado como prioridade. Então é o que a gente chama de fase 1, que é uma demanda direta. Olha, nós precisamos de pavimentar tal bairro, tal bairro, avançar no saneamento, preciso construir um hospital, alguma coisa assim, reformar um hospital. Nós estamos dando prioridade para a pavimentação de ruas. A gente tem um processo de saneamento e andamento na PPP, já estamos aí com 63% de cobertura e a gente entende que pavimentar as ruas dos municípios, são 3.700 quilômetros, é uma prioridade para o estado e a gente discute isso com os prefeitos e eles entendem também e trazem quais os locais prioritários. Tem município que já chegou a 100% de pavimentação e aí apresenta outras demandas. No ano passado, o governo do estado investiu em infraestrutura mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Para 2024, estão programados mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais e já estão previstos para 2025 e 2026 mais de 5 bilhões de reais em investimentos. Para Três Lagoas, entre os investimentos previstos, estão 22 milhões de reais para a pavimentação dos bairros Jardim das Violetas 1 e 2, Eldorado e Vila Verde, além da pavimentação de mais de um trecho da MS 320. O governador destacou as demais etapas do programa que atendem as necessidades específicas de cada município. Nós temos o exemplo já do MS Alfabetismo, que o Hélio conduziu, é um programa da educação, assistência social, na saúde, na própria infraestrutura, em outras áreas, nós temos programas específicos com o município que atua no município, seja em cada uma dessas áreas. Talvez a grande novidade desse municipalismo, que além de acentuar os programas, é abrir a fase de cooperação. Essa é a mais complexa, ela é a mais elaborada, vamos dizer assim, a mais sofisticada, porque ela demanda uma compreensão, tanto por parte do Estado como por parte do município, para que a gente atue sob encomenda naquele município, com o único objetivo de melhorar essas três áreas de atuação, educação, saúde e inclusão social. A gente tem que lembrar que, no racional e na lógica que nós temos com os municípios, cada um deles está numa fase, cada um deles sofre de uma determinada dor. A gente não pode comparar Ribas, que está num processo absolutamente, vamos chamar assim, agressivo de entrada de dez mil trabalhadores no município de vinte e cinco mil habitantes, vai acontecer com inocência, comparar com o município mais estabilizado, em outra região, com outras dimensões dentro do Estado. Então, a terceira fase, você assina com o município um termo de cooperação e monitora os resultados naqueles indicadores que eu mostrei lá, de saúde, educação e de inclusão social. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro, Thayne, o governo do Estado continua com esse governo municipalista, é um programa, um planejamento que foi iniciado na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja e tem dado sequência agora também na gestão do Eduardo Riedel, né? Que é de olhar para todos os municípios, o governo do Estado tem feito isso, tem sido um governo mais municipalista, ajudado inclusive em obras de asfalto nas cidades, o que não era muito comum no passado. Geralmente, os demais gestores estaduais ajudavam os municípios mais com obras grandes, obras em rodovias, do Reinaldo para cá, eles implantaram esse governo municipalista, que é olhar realmente para as necessidades de cada município. Eles se reúnem aí com os prefeitos e os prefeitos fazem as suas reivindicações. Aquilo que eles entendem que é melhor para o seu município, né? Que precisa de ajuda aí do governo do Estado e o governo do Estado tem atendido, tem atendido essas reivindicações aí dos prefeitos. Aqui para Três Lagoas, então, o governo do Estado vai contribuir com a pavimentação de ruas ali na região do Jardim das Violetas, Vila Verde, Chácara Imperial, é toda aquela região ali, o governo vai investir 22 milhões em obras de asfalto e também vai pavimentar mais um trecho da MS 320, que é essa rodovia que liga, né? Três Lagoas aí, o Alto Sucuriú, o Paraíso das Águas, parte dela já foi pavimentada, esta semana inclusive nós mostramos aqui o transtorno em um trecho ali da rodovia que ainda não tem asfalto, ônibus atolando, carretas atolando por conta da chuvarada dos últimos dias, muito areião e porque falta o asfalto, né? Então, o governo do Estado vai autorizar mais uma etapa de obra de pavimentação da MS 320, que é uma rodovia muito importante e que tem tido um aumento muito grande agora de carretas transitando por ali por conta do desvio, né? Já que a MS 112 agora ela está com pedágio, tem praça de pedágio, para fugir do pedágio, muitos motoristas estão passando pela MS 320. E com a construção da fábrica de celulose da Arauca e Inocência, a MS 320 vai passar a ter um movimento ainda muito maior, porque pela MS 320 você consegue ter acesso ali aonde será a nova fábrica de celulose aqui em Mato Grosso do Sul, no município de Inocência. Por isso que esses investimentos da MS 320 são importantes. Seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. E falando ainda em obras, gente, hoje o prefeito Ângelo Guerreiro, ele vai autorizar obras de asfalto na região dos ranchos, tá? Agora pela manhã às dez e meia o prefeito Ângelo Guerreiro vai assinar ordem de serviço para pavimentação daquelas estradas que dão acesso ali para os ranchos, né? Você se recorda que no ano passado a Câmara Municipal, inclusive, economizou recursos, devolveu para o Executivo, sobra do duodécimo e este recurso será destinado para pavimentação de estradas que dão acesso aos ranchos, às margens do Rio Sucuriú e logo mais às dez e trinta o prefeito vai autorizar assinar a ordem de serviço para o início dessas obras. Seis e cinquenta e oito, a gente fala agora sobre a Receita Federal, porque a Receita Federal abriu nesta terça-feira consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda pessoa física referente aos anos anteriores. Em Mato Grosso do Sul serão pagos mais de cinco vírgula nove milhões de reais. O crédito bancário será realizado no dia trinta de abril na conta informada na declaração do imposto de renda. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências. Conforme a Receita Federal, do montante a ser pago no Estado, mais de três milhões de reais são referentes à restituição de dois mil e vinte e três, que contempla mais de três mil quatrocentos noventa e seis contribuintes. Seis e cinquenta e oito, a gente fala agora de negócios, Antônio Luiz, porque vem aí mais uma edição do Café com Negócios, mais um evento importante, bacana e a gente tem sorteio inclusive hoje aqui de convites. Isso mesmo, já manda aí pro nosso WhatsApp três cinco zero nove sete cinco zero zero você vai colocar a palavra café, só isso, café e vai concorrer a um par de ingressos aí pro Café com Negócios, que vai acontecer agora dia quinze de maio às sete horas da manhã com as convidadas a Carla Jorge e a Vandressa Borges. Café com Negócios tá se tornando aí um evento sensacional pra você aprender com aqueles que já estão empreendendo aí. Então o próximo Café com Negócios agora dia quinze às sete horas da manhã e você concorre a um par de convites mandando aí a palavra café pro nosso três cinco zero nove sete cinco zero zero. Legal, né Ana? Muito bacana, quero participar, a gente quer ouvir aí um pouquinho da história, né? Da Carla Jorge, da Vandressa Borges, são duas empreendedoras de sucesso aqui de Três Lagoas, né? Eh duas pessoas que conquistaram o seu espaço aí na sociedade, com o seu trabalho, quer conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias de sucesso? Basta você mandar então a palavra café três cinco zero nove sete cinco zero zero, automaticamente você já vai estar concorrendo aí a esses ingressos, o sorteio a gente vai fazer no final do RCN Notícias de hoje, tá bom? É daqui a pouquinho, sete horas em ponto, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações, é rapidinho. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, Cincart, tudo por você, Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, Fone, três cinco dois dois, zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente! Você já conhece o Cincart, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cincart, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades, até quarenta e cinco dias para pagar, compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Cincart, tudo por você! Fale com a Cincart, Wats, nove nove oito meia oito meia dois sete oito. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI, e parcerias em produtos e serviços. Atendimento vinte e quatro horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp nove nove dois sete nove meia quatro dois dois. Cartão Auxiliadores do Bem. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. noção, casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das cores, rede de postos, sete mares, Instituto Visão Solidária, Casas, Aleia, Morena Mulher, Cicobi Metalcred, Leituga Saúde, Loteamento AT. Casa dos sonhos, Grupo ICN. Agora às sete horas e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Falo para você agora da estoque materiais de construção, onde o seu sonho pode se tornar realidade. Isso mesmo, a estoque tem tudo, mas tudo mesmo em materiais de construção e acabamento. E olha, a estoque materiais de construção tem o que você precisa para transformar aí a sua casa em um verdadeiro lar. Aproveite e não perca a chance de ganhar a casa dos sonhos. Em outubro, o Grupo RCN e a estoque materiais de construção vão estar sorteando uma casa completinha para você e para a sua família. E para participar é só comprar na estoque materiais de construção, preencher o cupom virtual e concorrer a essa casa dos sonhos. Com o estoque materiais de construção, a casa dos sonhos pode ser sua. Estoque materiais de construção é onde seus projetos se tornam realidade. Ela fica na Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, pertinho do Cristo. Ana? Sete horas e cinco minutos agora, sete e cinco. Vamos ao vivo novamente com Alfredo Neto. Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, a gente fala agora de um caso de estupro de vulnerável. E tem um homem de 20 anos, ele foi em crise após a esposa descobrir que ele mantinha um caso com a enteada de 12 anos. É isso mesmo, Alfredo Neto? Infelizmente, Ana, é isso mesmo. O caso aconteceu nessa madrugada, quando a mulher, estranhando a reação da filha, que alguns dias estava mais áspera, mais grossa, mais fria com a mãe, brigando direto com a mãe e mais próxima do padrasto, um homem de 20 anos, estranhou e passou a questionar a garota a motivação do que estaria acontecendo para ela estar agindo daquele jeito. Durante a noite, houve aí um atrito entre mãe e filha, mãe essa que tem essa filha de 12 anos, filha que confessou que estaria tendo um caso com o padrasto, um homem de 20 anos, padrasto esse, Ana, que é primo da mãe dela. Ambos, mãe e padrasto, viviam na casa da avó e, há 30 dias atrás, conseguiram alugar uma casa nas proximidades e viverem maridalmente ali, como um casal. Eles que estavam residindo nessa casa e, a partir desse momento, o homem passou a abusar da criança. Abusar porque se trata de uma criança, mas a relação sexual teria sido de forma consentida, segundo a menina. A menina diz que teria perdido a virgidade com o padrasto e, desde então, estaria mantendo um relacionamento extra conjugal com ele, por consentimento dela e que a mesma teria até sido induzida por ele a tomar a famosa pílula do dia seguinte, devido, entre uma relação e outra, o preservativo ter estourado e, para não correr o risco de uma gravidez, ela ter tomado esse medicamento a qual ele correu atrás e comprou. Questionada sobre o que fariam quando descoberto, a mesma disse que teria sido induzida por ele a manter esse relacionamento em segredo porque, segundo ele, a mãe dela não iria sobreviver muito tempo. Não foi explicado se ela tem algum tipo de doença grave ou não, mas foi o que ele teria dito para a garota, para que ambos mantessem esse relacionamento sobre segredo e, assim, continuassem tendo um caso enquanto a mulher trabalhava. A mulher, indignada, chamou a polícia militar que foi até o local junto com o conselho tutelar, homem esse que, sabendo que a polícia estava a caminho, foi até a casa da avó e se escondeu lá. Mas, assim que a polícia chegou, ele retornou, se entregou para os policiais militares, foi levado para a DEPAC e lá, para os policiais militares e para a conselheira, ele confessou o abuso sexual, recebeu voz de prisão em flagrante por abuso devunerável, estupro devunerável e segue preso na carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aguardando pela audiência de custódia, onde vai ficar a disposição da justiça. Após prestar esclarecimento, mãe e filha seguiram com o conselho tutelar para fazer os exames médicos de praxe em casos como esse e, hoje pela manhã, terão que retornar para fazer aí o exame de corpo de delito, exame esse que será anexado ao inquérito policial e vai servir aí como base probatória para a promotoria, caso esse caso seja levado para a justiça e denunciado contra esse homem de 20 anos que estava mantendo um caso com a enteada de 12 anos. Lembrando que menores abaixo do 14 anos, mesmo que com a vontade concedida, com a liberação dos pais, mantendo relações sexuais com maior de idade, é considerado estupro devunerável, passível de cadeia, Ana. Que horror, hein, Alfredo Neto? Que horror, que absurdo, gente. É o que você disse, mesmo que a garota tenha alegado que foi consensual, que ela aceitou, é uma criança, gente, tem 12 anos, é uma criança, é crime, é crime, né? E o homem de 20 anos confessou esse crime, o que é lamentável, a gente repudia esse tipo de notícia, né? Como que vai se relacionar com a criança pelas 12 horas, gente? Que absurdo. A garota ainda, é, lamentável essa situação e enquanto a mãe estava aí trabalhando, né, pra sustentar a casa, mas a mãe estava aproveitando aí da situação da garota. É, a gente sempre fala, as mulheres, né, precisam ter, é totalmente errado o que ele fez. Nada se justifica, mas as mulheres também precisam se atentar muito a quem coloca dentro de casa, né, Alfredo Neto? É, Ana, é necessário se atentar, é necessário estar atento ali aos sinais, aos hábitos rotineiros. Quem é mãe sabe ali do seu filho, da sua filha, as ações diárias, as reações, a forma de se lidar, a forma de agir no momento de estresse e com certeza sabe ali quando há uma alteração de humor ou que algo não está de acordo com o que ela acredita ser normal e é necessário ter essa atenção. Essa mulher teve essa atenção de conseguir ali perceber que a filha estava agindo de forma errada e levantar, senão essa situação poderia se perdurar por mais um tempo e quem sabe aonde iria parar, porque até então, quando o caso aconteceu, polícia militar e conselho tutelar acreditavam que a menina teria sido pega à força, estuprada com violência, mas após ouvir as partes, acabaram percebendo que a lavagem cerebral que é feita nessas crianças, a qual essas crianças acreditam ser adultas, acreditam estar fazendo algo que não seja errado, acabam sendo levadas aí a cometer esse tipo de ações por conta de homens mal intencionados e sem caráter nessa parte, acabaram aí sendo lubridiadas, colocadas em situações fechatórias. Essa menina mesmo para ali, a conselheira tutelar e para os policiais militares, estava numa sensação fora da casinha, como se diz no jargão policial ou se diz no popular. Não tinha consciência do tamanho do problema que havia se metido e acreditava de fato que o padrasto estava apaixonado por ela e iria assumi-la como namorada, como a mulher da vida dele, sem se dar conta que apenas estava sendo usada por esse homem. E aí, Alfredo, lamentável, viu? Meu Deus do céu. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Muitos casos de estupros de vulneráveis acontecendo não só em Três Lagoas, mas em todo o Brasil e a gente repudia esse tipo de situação. Sete horas e doze minutos agora, sete e doze. Atenção, aposentados e pensionistas, hein? É, se aposentado já, Tatói? Não, não, não. Não teve essa sorte. Eu estaria aqui se fosse. Não, mas tem muitos aposentados que continuam trabalhando. Eu sei, eu sei, eu sei. Ainda não conseguiu não, doutor, não? Não, não, não tô ainda nessa estatística ainda. Não, porque se você fosse, eu já ia falar, hoje tem pão de queijo, né? É verdade, é verdade. Mas não é, gente. Olha só, gente. É que achacateu aposentado, onde já se viu? É porque hoje, gente, os aposentados e os pensionistas vão receber recurso extra, tá? Os aposentados e pensionistas do Instituto do Seguro Social e INSS começam a receber a primeira metade da parcela do décimo terceiro salário a partir de hoje, quarta-feira. Em geral, a primeira parcela do abono anual, também conhecido como décimo terceiro dos beneficiários da Previdência Social, ocorre em agosto de cada ano. No mês passado, o governo federal determinou a antecipação do pagamento das duas parcelas do décimo terceiro a 33 milhões de beneficiários. De acordo com dados da folha de pagamento, o volume de recurso só com a primeira parcela do benefício vai injetar 33 bilhões de reais na economia brasileira. O valor antecipado corresponde a 50% do total do abono anual e sobre a primeira parcela não incide desconto do imposto de renda. Nos casos em que é possível a cobrança, o imposto será descontado somente na segunda parcela do décimo terceiro. O calendário de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço, também chamado de número de identificação social, o NIS. Então, a partir de hoje, né, começa o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário para os aposentados e pensionistas. Mas atenção você aposentados e pensionistas, olha só, o programa municipal de defesa do consumidor, o PROCON, alerta os aposentados e pensionistas que recebem benefícios do INSS, que eles podem estar sujeitos a cobranças indevidas de mensalidades feitas por associações, as quais podem ser bloqueadas ou excluídas por meio do site aplicativo meu INSS. Essas cobranças acontecem porque o INSS pode compartilhar informações dos segurados com entidades que oferecem serviços. Assim, quando o associado ou pensionista aceita o serviço, passa a pagar uma mensalidade para a entidade que é descontada diretamente do benefício. O problema surge quando essa cobrança ocorre sem a permissão do beneficiário. Atualmente existem vinte e nove entidades habilitadas pelo acordo de cooperação técnica com o INSS. As cobranças muitas vezes são de valores aparentemente baixos, em torno de quarenta reais, o que pode passar despercebido pelo beneficiário. Muitas dessas associações são criadas de forma fraudulenta em nome de laranjas, apenas para realizar descontos não solicitados e indevidos dos benefícios dos aposentados. Até o momento, o INSS recebeu cerca de cento e trinta mil denúncias de desconto não autorizado, é um número alarmante que representa dois por cento do total de vínculos associativos entre beneficiários e entidades vinculadas ao Instituto, que são cerca de seis milhões em todo o Brasil. O beneficiário que não reconhecer o desconto da mensalidade associativa em seu benefício, pode solicitar o serviço excluir mensalidade associativa pelo aplicativo ou pelo site, pelo menu, né, INSS ou pela central cento e trinta e cinco. Também é possível registrar uma reclamação na ouvidoria do INSS, que pode ser feita também pela central cento e trinta e cinco quanto pelo menu INSS. Gente, é lamentável, né? A gente vê tantos aposentados e pensionistas reclamando aí desses descontos e a gente fica questionando, né? Como que essas instituições, essas empresas conseguem o contato, enfim, todos os dados dos aposentados e pensionistas, né? Aí tem muito acordo também, enfim, com o próprio INSS que acaba passando muitos desses contatos aí dos aposentados e pensionistas, sem contar que vive aquela ligação pedindo, é, solicitando que o aposentado faça empréstimo aqui, então tome bastante cuidado, aposentados e pensionistas, tá aí a, o alerta do PROCON de Três Lagoas. Sete horas e dezessete minutos, sete e dezessete e olha só, gente, a partir de hoje a vacina contra a dengue foi ampliada aqui em Três Lagoas, tá? A Secretaria Municipal de Saúde comunica a toda a população que a partir desta quarta-feira, dia 24 de abril, irá ampliar a faixa etária da vacinação da dengue para quatro a cinquenta e nove anos de idade. Na semana passada, o Ministério da Saúde já havia ampliado por meio de nota técnica o público da campanha, que era de dez a quatorze anos para seis a dezesseis anos. O motivo da ampliação justifica-se pelo fato dos imunizantes doados ao Brasil em fevereiro estarem próximos ao fim do prazo de uso, que é trinta de abril. A nova faixa etária estipulada segue o público especificado pelo fabricante da vacina. Mesmo com a ampliação divulgada na semana passada, Três Lagoas ainda possui em estoque nas unidades de saúde da família cerca de quinhentas doses da vacina contra a dengue, que deve ser aplicada sozinha em um intervalo de trinta dias de outras vacinas do calendário. Importante destacar que a aplicação da faixa etária é uma oferta temporária somente para as vacinas deste lote, enquanto elas estiverem disponíveis nas unidades ou até o dia trinta de abril. Posteriormente, a campanha seguirá normalmente com a faixa etária inicial de dez a quatorze anos de idade. Então, quem quiser se imunizar nessa ampliação temporária terá a garantia da segunda dose, quando novas remessas do imunizante foram enviadas pelo Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Estado de Saúde. O imunizante está disponível em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. Para você vacinar, é só comparecer a qualquer unidade de saúde com a sua carteira de vacinação das sete às dezessete e trinta de segunda à sexta-feira. Então, atenção, gente, você que quer se imunizar contra a dengue. A partir de hoje, a vacinação foi ampliada. Você que tem até cinquenta e nove anos de idade pode tomar a vacina. Eu falei aqui várias vezes, já que esse era o ideal, já que não estava se conseguindo atingir a meta do público alvo. O ideal é disponibilizar para quem quer tomar vacina, desde que esteja dentro daquela idade estipulada pelo Ministério da Saúde para tomar o imunizante. E assim, então, tem sido feito aqui em Três Lagoas. A partir de hoje, já começa, então, a vacinação para as pessoas que têm até cinquenta e nove anos de idade. Se você quer se imunizar contra a dengue, a gente tem falado tanto aí sobre essa doença, que tem feito tantas vítimas, muitos casos no Brasil afora. Aqui em Três Lagoas ainda estamos tranquilos em relação à dengue, mas se você quer se prevenir, quer se imunizar contra essa doença, você pode procurar as unidades de saúde a partir de hoje, desde que você tem até cinquenta e nove anos, tá? Sete horas e vinte minutos, falando ainda em vacina, só que agora a gente fala sobre a vacina contra a Covid, porque o número de crianças não vacinadas contra a Covid-19 tem preocupado tanto a educação quanto a saúde em Três Lagoas. Isso, gente, tem levado as duas pastas a tomarem aí providências em relação a esse problema. A reportagem é do Emerson William. Desde 2022, a Secretaria Municipal de Educação tem solicitado aos pais e responsáveis a entrega da carteira de vacinação durante o ato da matrícula na rede pública de ensino. No entanto, o pedido tem causado resistência em algumas famílias, principalmente em relação ao imunizante contra a Covid-19. A dose passou a ser recomendada em 2024 e a Secretaria afirmou que não deve recusar matrículas de alunos não vacinados. O imunizante foi incluído no Programa Nacional de Imunizações neste ano e agora faz parte do calendário essencial para crianças e adolescentes, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Segundo a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, a vacina não deve ser desvalorizada. Quando a gente fala de crianças, não tivemos reação às vacinas contra o Covid-19 da Pfizer nos bebês e nem na questão pediátrica. Então, a gente está muito tranquilo em relação aos eventos porque é uma vacina segura, uma vacina que foi estudada e vem sendo aplicada aí. Só quando a gente fala da pandemia, nós já estamos com quatro anos de vacinação. Então, é uma vacina segura que quando ela é terminada o seu esquema, ela tem uma eficácia muito boa. Então, a gente não pode menosprezar esse recurso que a gente tem em mãos. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, ao menos, 699 crianças e adolescentes não foram autorizados a se vacinarem contra a Covid-19 em Três Lagoas neste ano. A faixa etária de até cinco anos de idade é a com maior número de recusas, totalizando 552 crianças desprotegidas. Ao todo, 15% dos alunos da educação infantil não estão vacinados contra o vírus da síndrome respiratória aguda grave. A secretária de Educação, Angela Brito, afirma que tem trabalhado em conjunto com a saúde do município para reduzir este número. Eu costumo dizer, e aí de forma bem particular, né? Pai, mãe que não vacina filho, não adianta falar que os ama, né? Vacinar é um ato de amor. Então, por conta de muitas fake news que nós tivemos, né? Na época do Covid, então, teve aí esse problema. Mas nós já tínhamos décadas de vacinação de criança, tanto é que foi erradicado paralisia infantil, sarampo, né? Todas essas doenças e que começaram a retornar por conta da não vacinação. E enquanto Secretaria de Educação, a gente já alinhou com a Secretária de Saúde e nós vamos fazer por esses dias a vacinação também nas unidades escolares, porque os pais muitas vezes alegam que não tem tempo, né? De levar. Então, eles darão uma autorização para nós e os filhos serão vacinados na própria unidade escolar. A secretária também pontua que gestores e profissionais da educação têm recebido treinamento para identificar possíveis surtos causados por contaminações que podem ocorrer dentro das unidades. Os servidores são capacitados para seguirem os protocolos de saúde e providências a serem tomadas em âmbito escolar. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde classifica o número como preocupante e aponta que os principais motivos pela alta nas recusas são a desinformação, contestação e abdicação ao avanço da ciência. A pasta também salienta que a atitude pode acarretar consequências graves, como o aumento de casos e a pressão sobre os serviços hospitalares, e que é crucial redobrar os esforços na educação em saúde e disseminação de informações confiáveis sobre a vacina. A vacina contra a covid está disponível em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. Crianças de até quatro anos precisam ter três doses para garantir o esquema completo, validando a eficácia global de 92%. Entre 5 e 11 anos são duas doses e acima dos 12 anos a vacina bivalente. 7 horas e 25 minutos agora, 7h25. Falando ainda sobre saúde, sobre a covid-19, vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. O Matheus que tem mais informações para a gente sobre a situação da covid aqui no nosso estado. Oi Matheus, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, infelizmente mais cinco pessoas perderam a vida para a covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Os dados foram confirmados nesta terça-feira com a divulgação do boletim epidemiológico da doença, publicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Essas vítimas tinham entre 26 e 94 anos e moravam em Campo Grande, Ponta Porã e Rio Brilhante. Todas elas registraram comorbidades, como diabetes, imunodeficiência ou imunossupressão. Essas mortes foram confirmadas na primeira quinzena de abril, mas só agora elas passaram a integrar o boletim epidemiológico. Ainda de acordo com a divulgação da Secretaria da Saúde, o estado registrou 129 novos casos nesses últimos sete dias, totalizando então 9 mil confirmações da covid-19 em 2024. Entre os municípios com a maior incidência estão Aral Moreira com 48 novos casos, Campo Grande com 42, Anastácio 35 e Dourados ali com um pouco menos, com 18 novos casos. O boletim aponta também que a cobertura vacinal contra a covid-19 aqui no estado está em cerca de 80%, um percentual então abaixo da média nacional, que é de 84%. A gente ressalta então que é muito importante a gente ainda manter os cuidados. Muita gente já deu uma relaxada, né Ana? Mas é importante ficar atento aí com a covid, que infelizmente ainda continuou fazendo vítimas no nosso estado. Com certeza, Matheus. Nós acabamos de mostrar aqui a reportagem, né, falando sobre a vacinação contra a covid, que segue muito baixa em Três Lagoas. Os pais não têm levado os filhos para se imunizar. A situação tem gerado alerta aí por parte da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. É importante realmente a gente trazer essas informações para mostrar para a sociedade que infelizmente a doença ainda continua fazendo muitas vítimas. Obrigada, viu Matheus, pela tua participação. Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande, trazendo informações para a gente. Agora são sete horas e vinte e sete minutos, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, estoque e materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. Cicarte. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Promoção. Casa dos sonhos. A casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei Paraty. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupa IC. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações? Entre em contato pelo WhatsApp. 9-9279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Venha conhecer o Cicobi MetalCred. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi MetalCred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017. E não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764. E faça mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Cicard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Cicard, os usuários têm diversos benefícios. Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar. Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal. Gerando economia, agilidade e segurança. Cicard, tudo por você. Fale com a Cicard. Watts, 998-68-6278. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora, sete horas e trinta e um minutos. Quero falar para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, que é onde você encontra aí tudo o que você precisa para a sua saúde. Lá existem cerca de quinze médicos, clínicos e também especialistas que estão o dia todo lá, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas. Tem uma equipe multidisciplinar. Tudo à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. Afinal de contas, são mais de vinte convênios atendidos. Além do particular, tudo com o suporte completo deste hospital que existe há mais de 104 anos. sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Sete horas e trinta e dois minutos. Sete e trinta e dois. No bloco anterior, nós falamos, né, a respeito do pagamento para os aposentados e pensionistas. A primeira parcela do décimo terceiro salário, que será depositada hoje na conta dos aposentados e pensionistas, obedecendo o calendário. A Vilma Nery mandou um recadinho para a gente, Totó, ela disse assim que o salário é tão baixo que não está dando muito para dar uma risada gostosa não, né, Totó? É verdade, verdade. A Vilma Nery está indignada aí com o salário, né, e o décimo terceiro que acabou vindo no meio do ano e tudo. Mas, seja, fique contente, Vilma, fique contente. Mas, ó, quem não quiser gastar, né, Vilma, igual a Vilma, eu prefiro que venha no final do ano, é só deixar quietinho lá na conta, né, põe na poupança lá, mexe não, deixa para o final do ano, viu? Nem pensa em comprar aí um pãozinho de queijo para a Ana. Deveria, né? Mas eu deveria trazer um pãozinho de queijo para a Ana. O salário não está dando não, né, Vilma? Nem para pão de queijo. Obrigada, minha querida. Vilma Nery aqui no bairro Vila Nova, sempre na audiência. Obrigada pelo teu carinho. O Vanildo também mandou recadinho para a gente. O Vanildo Alves Beguelini, muito obrigada. Ele mandou a palavra café para concorrer aí os ingressos, né, para o Café com Negócios. A gente falou hoje, são quatro ingressos? Dois ingressos hoje. Ah, dois ingressos, então. Para quem quiser ir nesse evento, Café com Negócios, né, que vai acontecer... Vai acontecer dia 15, agora de maio, às 7 horas da manhã. E vai ter a presença da Carla Jorge e da Vandressa Borges nesse Café com Negócios. É só mandar a palavra café? Mandou a palavra café para o 3509-7500. Já vai estar concorrendo, finalzinho aqui do RCN. A gente vai estar fazendo esse sorteio aí. Maravilha. Marcelo Tabone já mandou recadinho para a gente também para concorrer. O Felipe também, o Felipe Barcelos, muito obrigada. A Margarete Lopes também na audiência. A Priscila Alves, Eleiria Alves, Emírio Garcia, o Richard também. E através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, eu quero agradecer a audiência do Luiz Benites Alcântara, a Thelma Brum, a Ana Leles. Muito obrigada. O Reinaldo Rojas, obrigada, viu, Reinaldo, pela audiência, pelo carinho. A Dina Souza também na sintonia. Luiz Henrique Carvalho, o João Aparecido, a Simone Lúcia, a Sayuri, a Margarete Lopes. Inclusive, ela diz, bom dia, Ana. E, Ana, gostaria de informar que em volta do quartel está tudo ok. Limpeza na roçada que tinha deixado, né? Agora, bora cobrar do Círculo Militar na Vila Piloto, que está deixando a desejar, já que a Prefeitura vai notificar, né, calçamento. Lá existe. Lembrando que a empresa Lages, Robimix ali, né, voltou a soltar água na rua novamente. Está lá para todos verem. E já não chove, a rua está alagada na rua Felipe Jaime, no bairro Vila Piloto. Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. Falando nessa questão de esgoto, gente, a água aí nas ruas da cidade, olha só. Moradores do condomínio Bem-te-vi, no bairro Novo Oeste, aqui em Três Lagoas, estão vivendo um dilema. Ter que conviver com esgoto, né, transbordando aí na porta de casa. A reportagem é do Israel Espínola. O cheiro insuportável. Eu estou falando deste problema, esgoto aflorando e escorrendo na porta da casa dos moradores do condomínio Bem-te-vi, no bairro Novo Oeste. O que era para ser um jardim foi tomado pela água podre e com dejetos. As caixas de esgoto estão todas cheias. E o problema é que a companhia de água esgoto, a Sanessu, não faz a coleta, que é de responsabilidade da companhia. O Nilton é síndico no condomínio e ele nos revela que o problema já dura mais de dez dias. Está com uns dez dias que eu estou ligando para eles, reclamando, e hoje eles não vêm aqui. Só dá resposta, está indo, está indo, nunca vem. E está aflorando tudo dentro da casa dos vizinhos. E não fala nada, a gente vai falar para eles do esgoto e eles não ligam. E essas caixinhas pertencem ao Sanessu, não pertencem ao condomínio. É as caixinhas da beirada da tela. A caixinha na beira da tela que o seu Nilton se refere é esta, para onde vem todo o esgoto do condomínio. E é de responsabilidade da companhia de água esgoto. E todo o problema gera um efeito cascata. Essa caixa é de responsabilidade da companhia de água esgoto. Se elas não vêm fazer o recolhimento, acaba inundando e aflorando na casa das pessoas. E esse esgoto acaba entrando na casa dos moradores. Agora imagina ter que conviver com esse mau cheiro diariamente. Tudo o problema é da caixinha da saída ali. Aquelas caixinhas da saída. Tudo é o problema delas. Fica cheia, a água não escorre para o esgoto da rua. E com isso? Aí entra na casa do morador. Vocês podem ver ali que está entrando na casa do morador. O morador vai limpar a casa. Todo dia tem que tirar chujeira lá de dentro. Chujeira dos banheiros dos outros que estão entrando na casa do morador. E esse é um problema constante e é alvo de reclamações dos moradores. A equipe de reportagem procurou a Sanessu, que nos informou que o serviço é realizado por uma empresa terceirizada. Também informou que a empresa já foi acionada para resolver o problema dos moradores do condomínio Bentivy. Está aí, mais uma reclamação em relação a esgoto transbordando. A gente vai pedindo para a Sanessu, a Dilson Bahia, que está sempre atendendo aos nossos pedidos, às solicitações dos nossos ouvintes. A quem eu agradeço, a Dilson Bahia, que é o gerente regional da Sanessu em Três Lagoas. É muito prestativo. Sempre que a gente passa as reclamações, imediatamente ele já manda uma equipe para o local. Obrigada, viu, Dilson? Fica mais essa aí para a equipe da Sanessu estar verificando, tá bom? Então, 7 horas e 38 minutos, mas ainda falando em reclamações, gente, ontem, nos últimos dias, a gente tem falado tanto de iluminação pública em Três Lagoas, são tantas as reclamações. Eu recebi, inclusive, mais um vídeo de um morador ali da Getúlio Garcia Marques, no bairro Jardim Alvorada, reclamando de ruas escuras. Olha aí o vídeo que ele gravou ontem à noite para a gente. Agora, continua a mesma coisa, ó. Agora, ó, aqui apaga, não funciona essa luz da rua. Tão perigo isso aqui, Ana, ó. O que está luminhando aí é carro agora, ó. Escuridão com isso aqui, ó. Não tem luz, agora acendeu, ó. Ele é mais desligado do que aceso, ó. Complicado, né? A gente vai pedindo mais uma vez aí para a empresa responsável pela manutenção da iluminação pública em Três Lagoas, dá uma passadinha na rua Getúlio Garcia Marques, direto, as lâmpadas ali estão queimadas, uma fica acesa, outra apagada. Complicada a situação, as ruas de Três Lagoas escuras. A gente já falou tanto desse problema, a empresa não tem dado conta da demanda aqui em Três Lagoas e precisa ser melhorado o serviço de iluminação pública, porque está caótico em alguns pontos, hein? A empresa não dá conta de atender aos pedidos da população. Sete horas e quarenta minutos. A gente fala agora de carteira para idoso, viu, gente? Você tem entrado a sua carteirinha de idoso já? Não. Não? Não. Não tirou ainda não? Não, ainda não tenho esse privilégio. Mas vou tirar, vou tirar, vou tirar. Vai tirar. Aliás, eu acho importante isso, porque às vezes você vai parar numa vaga que está destinada justamente para pessoas que já têm mais de sessenta anos, que é um direito por lei. E tem pessoas que não têm essa idade e que acham que podem usar. Ah, é rapidinho. Ah, é rapidinho. Não, não é rapidinho. Não tem direito nenhum de estar ali. Para o idoso, para o deficiente, eles vão lá e colocam na vaga, que é destinado para as pessoas que têm dificuldade, né? É interessante até chamar a atenção, porque mesmo que essa vaga estiver dentro de, por exemplo, de um supermercado, é passível de multa, tá? Não pode ser usada assim, indiscriminadamente, como o pessoal costuma fazer. Exatamente. Hoje eu tirei para atormentar o Totó aqui, né, Totó? Vocês notaram, né? Notaram. Não, Totó, hoje eu tirei para pegar no seu pé, né? Tudo bem, tudo bem. Você não trouxe o pão de queijo? É, vou começar, né? Não tem, não tem idade. O Totó não tem idade para ter carteira de idoso ainda não, tá, gente? Eu estou brincando com ele aqui. Mas olha só, gente, o Departamento Municipal de Trânsito, Depitran, confeccionou 117 cartões de estacionamento para a vaga especial destinada a idosos durante o atendimento realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Tia Negra, na última sexta-feira. A ação, ela faz parte da agenda, né, de atividades da Semana Municipal de Trânsito, que foi na semana passada, mas os idosos podem continuar solicitando o cartão, tá, no Departamento Municipal de Trânsito. Para emitir o cartão, o único critério é ter acima de 60 anos de idade. O item é pessoal e intransferível e é válido em todo o território nacional, pode ser utilizado em qualquer veículo, desde que esteja transportando o idoso. O Depritran informa que continua oferecendo o serviço gratuitamente durante todo o ano na sede do departamento. Basta comparecer munido da cópia ali do documento pessoal, com foto, RG, CPF e CNH e comprovante de residência. O prazo máximo de vencimento do cartão é de 5 anos, por isso é importante que as pessoas que já têm o benefício se atentem para as datas que já possui também, e quem já possui também, poderá renovar o seu documento. Basta levar o cartão antigo e trocar pelo novo. Tá aí, né? O Departamento de Trânsito continua confeccionando os cartões para os idosos, mas é importante, gente, que essas vagas sejam ocupadas apenas pelos idosos, quando os idosos estão no carro, porque não adianta o filho, o neto, alguém pegar o carro do idoso, coloca a plaquinha do idoso lá e ocupa a vaga, né? Aí não vale, tem que ser só para quem realmente, quando o idoso está no veículo, né? E respeitar. E respeitar, né, Ana? Bem, bem, bem colocado. Isso é quase igual àquela coisa de você colocar uma pessoa na fila enquanto você faz as compras. Isso também não pode, tá? O gestante fica ali na fila, o idoso guardando vaga para o mais novo, né? Pode, né, gente? Isso é burro lá, aquilo. 7h43 agora, gente, 7h43 minutos e Mato Grosso do Sul ocupa lugar estratégico do agronegócio nacional e o aperfeiçoamento de técnicas é essencial para manter a qualidade das produções com conhecimento prático sobre o cenário local. O Instituto Biomassa de Inovação aqui de Três Lagoas, gente, é um dos participantes de pesquisa para o desenvolvimento de uma plataforma para identificar novos ingredientes para a criação de biodefensíveis sustentáveis. A pesquisa é liderada pelo Instituto Senai de Inovação Biosintéticos e Fibras, localizado no Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Senai de Inovação de Biomassa de Três Lagoas. Jailson Vieira Aguilar é pesquisador bolsista do Instituto de Três Lagoas e explicou que a pesquisa foi iniciada em outubro do ano passado e tem duração de três anos. Um dos objetivos da pesquisa é encontrar tecnologias que possam servir para a produção de defensivos agrícolas que não causem tantos danos ao meio ambiente. O principal objetivo dele é trazer novas moléculas, novas estruturas para controle de pragas agrícolas. E isso é uma coisa que está em evidência no país hoje. Hoje a gente tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas em vários institutos de pesquisa e nós temos aí a nossa contribuição com esse projeto que é o desbio. O pesquisador explica que o desbio é o primeiro projeto aprovado na modalidade da Embrapi. Ele é um projeto grande, é um projeto exploratório, é um projeto, posso dizer que é um embaixador aqui dentro do instituto, é um projeto BFA da Embrapi, é um Basic Founding Allen-se, então é um projeto exploratório que não traz só aquela relação entre a empresa e o nosso instituto, ou seja, o nosso instituto e um cliente. Ela envolve outros institutos de pesquisa e também outras empresas que aportam recursos e compartilham conhecimentos também. O projeto orçado em 15 milhões de reais é um dos maiores de biotecnologia já aprovado pela empresa. O investimento em pesquisa e inovação agrícola é fundamental para proporcionar soluções e insumos cada vez mais avançadas para o produtor rural e fortalecer ainda mais o agronegócio brasileiro. A ideia é essa, a ideia é que o recurso seja bem direcionado e que isso possa ter um retorno para a sociedade. E por isso que é um projeto que vem desde a base para que a gente possa fornecer o máximo de arcabouço teórico para que as pesquisas possam avançar e os produtos possam finalmente chegar nas prateleiras para ser comercializados. De acordo com os pesquisadores, espera-se no fim desse projeto prospectar mais de 96 micro-organismos marinhos para gerar provas de conceitos à base de extratos de algas, óleos essenciais ou em consórcio com o extrato de micro-organismos biosintéticos para o controle de pragas e doenças. O projeto envolve vários pesquisadores e empresas, sendo que somente no Instituto de Biomassa de Três Lagoas tem a participação de 15 profissionais. As pesquisas científicas em busca de inovações, conforme Jailson, são fundamentais. É basicamente por esse caminho que a gente consegue fazer com que novidades possam resolver problemas que afetam a sociedade em diversos cenários. No nosso caso, nós estamos falando do setor agrícola, mas aqui no ISI nós temos pesquisa que atende em diversos setores da indústria, não só o setor agrícola. Em Três Lagoas, no Instituto de Biomassa, estão em andamento vários projetos, como destaca a pesquisadora industrial Rafaela de Oliveira Penha. Aqui no Instituto Senai de Inovação e Biomassa, atualmente nós temos em torno de 20 projetos que vão desde o setor agrícola até o setor químico, de químicos, produtos naturais, até áreas de biotecnologia, de bioprocessos e aí por diante, sempre envolvendo a transformação de biomassa. Essa biomassa pode ser tanto biomassa vegetal, biomassa animal e biomassa de micro-organismos, que é da área de bioprocessos. 7 horas e 47 minutos, 7h47. Quero agradecer aqui a audiência também do Altair Carlos, né? O Altair Carlos Barbosa, ele está reclamando de um terreno baldio na rua Alaor Pimenta de Queiroz, 1050, no bairro Vila Alegre, né? Ele diz que está um mato danado, está feia a coisa lá, muita sujeira. Ele diz bom dia, Ana Cristina. E os terrenos baldios, né? Olha só esse terreno baldio aí no bairro Vila Alegre, está aí a foto na tela, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está pela cultura, a gente vai narrando. Terreno sujo, tem até pé de mamona, né, gente? Atenção aos fiscais aí da prefeitura, dá uma passadinha na rua Alaor Pimenta de Queiroz, número 1050, no bairro Vila Alegre. Obrigada, viu, Altair, pela tua participação. Muita gente reclamando aí dos terrenos baldios. A Flávia também, ela diz oi, eu me chamo Flávia e hoje é aniversário da minha mãe, a Simone. Parabéns para a Simone, né? Obrigada, viu, Flávia, pela tua participação. A Zeli Souza também na audiência, ela diz bom dia, Ana Cristina, bom dia, Totó e a todos. Todos os dias estamos aqui assistindo esse maravilhoso jornal. Obrigada, Zeli, pela audiência, pelo carinho, tá bom? A Zeli de Souza Paula, ela diz bom dia, qual o endereço do departamento de trânsito para a renovação do cartão do idoso? Fica na rua Paranaíba, lá no Jardim Primaveril, tá, Zeli? Na rua Paranaíba, lá depois do Hospital da Cacemes, antes da baixada ali do Alvorada, está o departamento municipal de trânsito, tá? Um local que tem vários veículos ali na frente, facinho de localizar. Quero agradecer também a audiência da Noemi Medeiros. Obrigada, lindona, pela audiência, pelo carinho de sempre, tá bom? Melhora, saúde pra você sempre. O João Aparecido também na audiência. Ele diz bom dia, Ana Cristina. Os terrenos em Três Lagos estão muito sujos e ninguém toma providências. A Dinah Souza também na audiência. O Reinaldo Rojas. Muito obrigada a todos vocês que estão participando, interagindo com a gente. pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, pelo Facebook aqui da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer também a audiência do Vanderlei Duarte, né, Vanderlei? Obrigada pela audiência, pelo carinho. Você está sempre aqui conosco também. A Sueli Fernandes, a Mari Loi também na audiência. O Toninho lá do Parque São Carlos, o Antônio Ramos, o Adilson da Ferradura também na sintonia. Todos vocês, muito obrigada pela companhia. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio. Estoque materiais de construção. Capitão Orinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcredi. Faça mais que uma escolha financeira. SimCart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Orinto Mancini, 3.565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente. Venha conhecer o Cicobi Metalcredi. A cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008, passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcredi fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na rua Doutor Munir Tomé, 764 e faça mais que uma escolha financeira. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentam. A promoção Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores, rede de postos Sete Mares, Instituto Visão Solidária, Casas Aleia, Morena Mulher, Cicobi Metalcredi, Leituga Saúde, Loteamento AT. Casa dos Sonhos, Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e cinquenta e três minutos, sete e cinquenta e três. E novamente o atletismo de Três Lagoas é destaque. No último final de semana, a gente teve mais uma etapa do campeonato de atletismo. E Três Lagoas subiu no pódio por diversas vezes. O Israel Espíndola tem as informações. Isso mesmo. Por diversas vezes já noticiamos aqui as conquistas dos atletas de Três Lagoas no atletismo. Eles também são destaques no campeonato nacional. No último final de semana, tivemos quinze atletas subindo no pódio durante o campeonato estadual de atletismo. Sobre este assunto, converso com o professor Reinaldo, técnico dessa rapaziada. Tanto no masculino quanto no feminino, o atletismo de Três Lagoas vem se despontando e conquistando medalhas de ouro, prata e bronze. Sim, sem dúvida. A gente está participando de competições, essas competições oficiais que são realizadas pela federação. Com a federação. Então, o nosso atleta vem se despontando. Então, a gente participamos agora nesse final de semana, no dia 20, 21 de abril. Onde nós estivemos participando do campeonato estadual de caixas de atletismo sub-20. E também participamos do torneio, tanto o sub-16 quanto o sub-20, o sub-20 e o adulto. Então, graças a Deus, nós tivemos bons resultados. Tanto é que nós conquistamos a terceira colocação no geral, no atletismo feminino, no campeonato estadual sub-20. E nos presenteou com várias medalhas, com vários títulos, principalmente a Atleta Vitória, que ela se destacou. Pegou dois primeiros colocados. Ela atingiu o índice para o Troféu Brasil. Quer dizer, o Troféu Brasil hoje é a competição mais importante do nível nacional na categoria adulto. Então, hoje nós já temos uma representante trans-lagoense no campeonato mais importante do Brasil, que é o Troféu Brasil de Atletismo. Tivemos o Pablo também, que destacou bem também, que ele ganhou tanto a prova do 800 e a prova do 1.500. Vem melhorando sua marca. Hoje o Pablo é o terceiro do ranking nacional na prova dos 1.500 metros na categoria sub-20. Também nós estamos correndo, ele está praticamente meio segundo do índice para o Troféu Brasil. Então, foi o resultado que ele fez em Bragança. Então, nós estamos bem próximos do índice nacional. Então, a gente tenta trabalhar em cima com essas meninadas para poder levar o nosso atletismo em cenário nacional. Agora, Reinaldo, você falou de alguns atletas que são destaque. A gente tem a Vitória, o Pablo, também temos a Aninha. Mas é importante ressaltar esse trabalho que está sendo feito aqui com a base. Cada vez mais, novas pedras preciosas vêm aparecendo aqui no estádio da Adem para ser treinado, ou seja, para ser lapidado, para conquistar esses títulos. Sim, sem dúvida. O trabalho do nosso atletismo não pode parar. Nós temos que estar sempre renovando, sempre contando com o apoio da nossa prefeitura, do nosso prefeito, nossa secretária, a Márcia, que vem dando apoio. Então, sem dúvida, sem essa meninada que surgindo para a gente poder renovar a nossa turma para poder representar o nosso município, não vai ter vitórias. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima dessa base, que vai ser o futuro nosso no atletismo futuramente. Tá certo, Reinaldo. Obrigado pelas informações. Tá, então, o atletismo de Três Lagoas se destacando não só no Estado, mas também no nacional. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Parabéns, professor Reinaldo e toda a equipe de atletismo em Três Lagoas, né? Professor Reinaldo, há anos, fazendo um excelente trabalho com essa garotada aqui em Três Lagoas. Merece todo o nosso reconhecimento. 7h57 agora, 7h57min. A gente fala agora do combustível porque o preço da gasolina comum se mantém estável em Mato Grosso do Sul, segundo o levantamento mais recente da Agência Nacional do Petróleo, ANP. Segundo comercializado pelo valor mínimo, né? De R$ 5,25 a quatro semanas e chegando a R$ 6,94 no Estado. Os dados foram coletados em diversos postos de combustíveis de sete municípios de Mato Grosso do Sul entre os dias 14 e 20 de abril e divulgados nesta semana. Corumbá continua sendo a cidade com a gasolina mais cara, sendo comercializada por, no mínimo, R$ 6,74 o litro. Já o valor mais baixo desse combustível foi encontrado apenas em Campo Grande, pelo valor de R$ 5,25, onde o etanol também tem o valor mais em conta, entre R$ 3,39 e R$ 3,68. Inclusive, esse foi o produto que sofreu maior alteração no Estado, em algumas cidades ficou mais caro. Na comparação deste levantamento com o anterior, o preço do etanol subiu R$ 3,85 para R$ 4,19 em Coxim e de R$ 4,25 para R$ 4,38 em Ponta Porã. E aqui em Três Lagos, o etanol, que custava R$ 3,69 na semana anterior, atualmente está custando R$ 3,79 o litro do álcool. R$ 7,58 e olha só para quem gosta de rock, é o caso do Antônio Luiz, né, Totó? É, roqueiro, né? Vê seu voo. Você vai marcar a presença lá, né, Totó? É isso aí, olha só, gente. A Associação Rock e Cultura de Três Lagos, com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, promove mais uma edição do Rock em Rua, neste domingo, dia 28 de abril. O evento é gratuito e acontecerá a partir das 17 horas, ali na Lagoa Maior, próximo ao Parquinho, e contará com as apresentações das bandas Chuan Pan, é isso? Tia Pan, né, Totó? Tia Pan. Tia Pan e Fora do Contexto. Então, duas bandas vão se apresentar lá, nesse evento de rock, que acontece domingo, ali na Circular da Lagoa Maior, ao lado do Parquinho Infantil. Antônio Luiz vai estar lá. Quem quiser conhecer o Totó pessoalmente, né? Avelinho do rock, Totó? Ei, Antônio Luiz. Hoje você tá, né? Hoje tá tacada. Tá tacadinha, tá tacadinha. Bora lá fazer o sorteio. Isso mesmo, vamos lá. Vamos saber quem foi o sortudo, a sortuda, quem vai levar pra casa, dois convites pra acompanhar o Café com Negócios? Isso mesmo, ó, tô até mandando agora um recado pra ele, que do telefone 5311, final 5311, é o Tabone, acaba de ganhar um par de convites aqui pro Café com Negócios, que vai acontecer dia 15. Marcelo Tabone, o pessoal vai entrar em contato com você pra você retirar os dois convites, tá bom? Oito horas em ponto agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Um excelente dia pra você. Apoio, estoque materiais de construção, Capitão Orinto Mancini, 3565, Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira, SimCart, tudo por você. Hospital Cipiadora, 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Hospital Cipiadora, 104 anos de cuidado com a vida.